Espantalho Pistoleiro Guerreiros se aproximam do circo do Coringa Você tem sorte de não estar na lista E se você estiver na minha? Posso resolver isso com uma bala Começou 5 Cita o tempo 5 6 7 7 8 10 14 10 17 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pistoleiro venceu.